Hoje a ideia é a gente fazer uma maquiagem um pouquinho mais diferente e a gente vai dar o foco pra nossa pálpebra inferior. Vou pegar um pincel chanfrado. Esse pincel foi o meu bem que me deu esses dias, ele é muito antigo, não sei nem de onde ele é. E aí eu vou começar com o amarelo. Vou pegar essa paleta da Katarina Hill e vou usar esse amarelo aqui. E aí eu vou começar com ele aqui dentro do cantinho interno. E aí em cima dele eu vou pegar a paleta da Urban Decay e eu vou colocar esse tom aqui que não está focando por cima. E aí eu vou pôr ele por cima pra dar um brilho assim, que o outro era um amarelo fosco. Aí do amarelo eu vou sair pro roxo, eu vou usar esse tom aqui que é o Freak Show, que não tá focando de novo. Eu vou invadir um pouquinho o amarelo aqui, já pra dar uma esfumada, né? E eu vou trazer ele aqui quase até o cantinho externo. Ele vai ficar aqui no meio do olho. Esse aqui, ó, o Secret Garden, que é um verde... E aí eu venho aqui de cima do roxo. Eu vou começar a puxar isso aqui, ó, um pouquinho aqui pra cima, como se fosse um gatinho. Um marrom quente. Ele é mais avermelhado, tá vendo? E eu vou passar embaixo de todas essas cores, do cantinho externo pro cantinho interno, porque onde a gente encosta o pincel é sempre o lugar que fica mais intenso, pra gente dar uma esfumadinha aqui, ó, embaixo. Vou usar esse mesmo pincel aqui, pra passar uma cor aqui na minha pálpebra móvel, só pra não deixar direto no tom da pele. Inclusive eu vou usar uma da Catherine Hill aqui, essa cor, que é bem parecida com a cor da minha pálpebra. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí uma ideia de maquiagem diferente, pra gente olhar também pra outros lugares dos olhos, né? Não necessariamente quando a gente vai se maquiar, a gente precisa. Só passar a sombra aqui em cima na pálpebra superior.